Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster. E no vídeo de hoje trouxemos aí mais um Perguntas e Respostas, edição... 37? 38? Por aí. E esse é o meu vídeo de despedida, porque nessa semana o Augusto já volta de férias, então esse será o meu último vídeo. Foi muito bom esses tempos aí que eu passei com vocês, mas agora eu preciso voltar para o canal da Pichala. Bom, sem mais alongas, vamos pro vídeo, bora responder pergunta. Tem bastante coisa hoje. A primeira pergunta é do Bruno777, ele perguntou lá no vídeo do gabinete Mancerexer. Teve bastante perguntas sobre esse gabinete ultimamente, hein? Alguém sabe se cabe um watercooler na parte de cima? Não. O Mancerexer, ele não tem espaço para o watercooler na parte de cima. Ele até tem a furação, porém, se você instalar um watercooler, você não vai conseguir instalar a sua placa-mãe. Então, infelizmente, você não pode colocar um watercooler na parte de cima, mas você não precisa abrir mão da refrigeração líquida, porque ele tem suporte ao watercooler na parte da frente até 240mm. Então, você pode instalar na parte da frente ou 120mm na parte de trás também. O próximo comentário é do Gil Ruben. Ele comentou lá no vídeo do Mancerexer Aerostorm. É possível sincronizar esses LEDs com a placa-mãe? Não. As conexões do Mancerexer Aerostorm não são para a placa-mãe. Você pode conectar direto na sua fonte através de um cabo-sata. O Rog, Rog Animations, comentou lá no vídeo de instalação de ventoinhas que eu postei na semana passada. Ele falou assim, Muito obrigada, Mancerexer. De nada. Eu não sou da Mancerexer. Mais de nada. O Felipe Fups comentou lá no vídeo do Mancerexer Aerostorm. Mancerexer Aerostorm e o PFT também. Tem um software ou modo que permite retirar os RGBs? Não. Infelizmente, você não pode desligar os RGBs do Mancerexer Aerostorm. Ele só desliga, se eu não me engano, quando você muta. Mas, se você for mutar o microfone, ele já não vai poder usar, né? Então, infelizmente, não tem como desligar os LEDs. Mas os LEDs são tão bonitos. Não precisa desligar, não. Fica tão bonito ligar. Mas, claro, eu entendo que tem gente que não gosta de RGB, né? O meu PC, por exemplo, tem RGB até o talo. Mas eu sei que tem gente que não gosta, né? Então, infelizmente, não dá pra desligar. O próximo é do Samuel Fernandes. E ele comentou lá no gabinete gamer Mancerexer Aerostorm. Esse vídeo é antigo, hein? Eu não sei nem se a gente vende esse gabinete. Mas a dúvida dele é muito interessante. Os 290mm de comprimento são de área útil dentro do gabinete. No caso, caberia uma GPU de 280mm tranquilo. Então, gente, quando a gente fala 290mm, 300mm, 300 e não sei quantos milímetros de comprimento, a gente fala do comprimento geral do gabinete. Então, da parte traseira até a parte frontal, ele tem tantos de comprimento. O comprimento da área útil já é diferente. E a gente não mede por quê. Porque lá no site, quando você vai comprar o seu gabinete, lá nas especificações do gabinete tem escrito GPU até tantos milímetros. Ou cooler até 200 e poucos milímetros. Então, a gente não precisa passar a medida interna, justamente porque já tem lá, falando as medidas de cada peça que você pode instalar dentro do gabinete. Então, não, não se trata da área útil, mas sim da área total do gabinete, que é a que vai ficar em cima da sua mesa. Ou do lado da sua mesa, né? Tem gente que coloca do lado também. O próximo é do Felipe Rudvi. E ele comentou lá no vídeo de Respondendo Comentários 37, que eu acho que é o anterior a esse. Sobre o Monster Valak 23 polegadas, qual a diferença entre os modos de jogos FPS, RTS e Game? Não encontrei nada sobre o site nas redes sociais de vocês. Bom, cada modo que você configura ali no seu monitor, trata-se somente a modo de cor. Para o FPS, por exemplo, tem o modo de contraste e cor voltado para jogos de FPS. Já o modo RTS, eu acredito que seja para Ray Tracing. Então, você ativa o modo RTS. Se a sua placa de vídeo tiver suporte a Ray Tracing, por exemplo, você ativa esse modo no monitor e aí ele vai se comportar de um modo diferente quando o Ray Tracing estiver ativado. Já o modo Game é Games em geral, né? No caso. Então, basicamente, ele vai mudar cor, contraste, temperatura de tela e entre outros. Mas, em relação ao desempenho, ele não vai alterar, porque para você alterar o desempenho do seu monitor, você tem que ativar diretamente no Windows. Então, basicamente, é só o modo de cor mesmo. O próximo é do Vinícius Vieira Costa Dati. Ele comentou lá no vídeo shorts do Monster Lead 2, que o Augusto fez ontem. Adoraria ver um mouse Monster Wireless. Olha, tá aí uma coisa que eu também gostaria muito de ver. Principalmente para a galera que quer montar um setup, mas não quer ter cabos em cima da mesa. É muito útil. Eu, inclusive, estou montando um setup aí e quero me livrar um pouco dos cabos. Infelizmente, no momento, a gente não tem, mas a gente vai deixar esse projeto guardado aí no coração para, quando for possível, a gente trazer um mouse wireless sim. O Bagacin comentou lá no vídeo do unboxing da cadeira Mancer Tier. A estrutura dela é de aço ou madeira? Bom, a estrutura das Mancer Tier, no caso daquele vídeo ali, são feitas em aço, então você não vai precisar se preocupar. Inclusive, são ótimas cadeiras, custo-benefício aí para você comprar para o seu setup, porque elas são bem confortáveis e têm uma configuração bem legal. Inclusive, estão na minha lista para adquirir futuramente, porque eu estou precisando de uma cadeira gamer também. O próximo é do Thiago Luiz, e ele comentou também lá no vídeo do Mancer Aerostorm. Comprei agora, bora esperar chegar. Muito lindo. Pode ter certeza que você fez uma ótima aquisição, porque esse gabinete tinha um excelente airflow e ele já acompanha a fãs, então você não vai precisar se preocupar com isso. E já sabe, quando chegar na sua casa, tira uma fotinho ou faz um vídeo, posta lá nas redes sociais e marca a Mancer, que com certeza a gente vai repostar também. E claro, deixa um feedback aqui nos comentários para a gente saber se você gostou dele. Bom, esse foi o vídeo de Respondendo Comentários, edição... O editor vai deixar aqui na tela qual vai ser a edição? Eu não quero! Quero agradecer a vocês aí por ter deixado muito feedback durante os meus vídeos aí que eu postei na Mancer. Foi muito legal fazer esses vídeos aí para vocês. E agora eu vou deixar aqui novamente o canal para o Augusto, que ele está voltando nessa semana, e os próximos conteúdos serão dele agora. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, e a gente se vê aí num futuro próximo. Beijos, tchau, tchau. Eu vou aparecer provavelmente em alguma gameplay futuramente, então não precisa ficar triste também não.